Música Senhor meu Deus, tenho lutado muito pra sobreviver Pois nesta vida tem barrilhas pra valer Estou aqui escalando a montanha do viver E anunciado eu terei que vencer E anunciado o meu coração se encontra na minha hora Pai me socorre, pois eu vivo aqui tão só Preciso muito de tua paz aqui em mim E agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar Pois nesta vida meu torrento é simular Só que Jesus pode minha vida transformar Quero sentir o teu amor Pois nesta vida meu coração Que tua paz perfeita brinda Que tua paz E que eu possa Sentir a tua paz Sentir a tua paz E que eu possa E que eu possa Descrever o amor de Deus E que eu possa Descrever o amor de Deus E que eu possa Com o mundo lindo e lindo hoje Tudo é paz Tudo é paz Tudo é paz Amém Amém